Eu sou Caio Gasparotto, da Turma 52, me formei em 2019 na Santa Casa. Eu tive muita influência da minha mãe em casa, acho que foi uma profissão que meus pais admiraram, não tenho médicos na família, não tinha até então, mas era uma profissão que a gente admirava, respeitava e via como uma profissão, meus pais sempre admiraram muito essa profissão. Desde criança eu frequentei meus médicos, tinha meu pediatra, meu clínico e eram pessoas que eu tinha muito apreço. Nunca tive muita certeza, mas eu dou graças a Deus por ter tido um apoio na família e traçar esse caminho. Acho que a gente só tem certeza do que a gente faz quando a gente está dentro e foi o que aconteceu comigo. E graças a Deus eu passei na Santa Casa, melhor faculdade de medicina do Brasil. A Santa Casa foi sorte, eu caí de paraquedas e foi o momento que eu mais tive sorte na vida. Eu me identifiquei com as pessoas logo que eu entrei, com o pessoal da Santa Casa, eu percebi que eles eram que nem eu, é a minha família, a gente pensa igual, a gente luta pelas mesmas ideias, pelos mesmos princípios, o pessoal da Santa Casa me acolheu muito bem, eu me senti em casa, eu não sabia o que era a Santa Casa antes, não a conhecia, eu vim de paraquedas, foi como eu falei, eu caí, meus pais me trouxeram para cá, não conhecia a Santa Casa e foi a melhor felicidade da minha vida foi passar aqui e ter a oportunidade de conhecer o que é o que é ser Santa Casa. Eu entrei na Santa, calouro, perdido como todos os calouros são e fui muito bem recebido pelos meus irmãos mais velhos na faculdade, foi muito bom, nos dois primeiros anos a gente fica um pouco menos preocupado em estudar e mais em fazer todas as outras coisas que a faculdade proporciona, o que faz parte também e é muito bom. Fui muito bem recebido pela minha atlética, pelo pessoal do cama também e foi quando tudo começou, quando eu era calouro, já entrei de cara nos esportes, participei bastante, jogava bastante, participava das atividades que a atlética propunha e acho que aí eu acabei seguindo por esse caminho, fui DM do futebol, depois fui atlética na faculdade, fui tesoureiro, foram os anos excelentes para mim, principalmente na atlética que foi a parte mais importante acho que da faculdade, em que a gente fez mais amigos e teve mais experiências com a faculdade como um todo, pessoal mais novo, pessoal mais velho. E no sexto ano, no quinto sexto ano é quando a gente de fato entrou aí no internato e começou a viver a medicina um pouco mais intensamente e no sexto ano poder ser o irmão mais velho das pessoas aqui na Santa foi bastante especial para mim, poder ensinar, poder ajudar, às vezes dar bronca também, quando precisava. Eu me senti em casa porque as pessoas me fizeram me sentir em casa, eu fui muito bem recebido, como eu falei já, pessoal mais velho da Santa, eu entrei calor, eu entrei perdido e o pessoal mais velho sempre com aquele sentimento de irmandade, de querer orientar, de querer ajudar e de estender a mão quando você precisa, de avisar o que está errado, o que está certo, te dar os toques, o que você pode fazer para o seu curso ser melhor, para você ser um melhor médico, sempre com a ajuda do pessoal mais velho e também o pessoal mais novo que entrava tinha a mesma cabeça de respeitar e de querer ter esse coleguismo que eu acho que não tem em outro lugar no mundo como tem aqui. Então eu fui muito bem recebido, fiz grandes amigos pelo respeito que a gente tem. Quando a gente está na Santa, a gente tem a oportunidade de crescer muito, então estar perto da Santa Casa, estar perto do meio acadêmico, estar sempre se atualizando, estudando, fazendo estudos, trabalhos científicos, congressos, a gente está sempre atualizado. E estar na Santa Casa é uma possibilidade de você ser um melhor médico todo dia, sendo aluno, sendo professor, sendo proceptor. O que mais atrai a gente na Santa Casa, que é o que leva para a medicina mesmo, é o internato. Então, a partir do quinto ano, a gente começou a ter mais contato no hospital, ter mais contato com o paciente, a gente começou a ter a parte prática mais a fundo, foi ali que eu percebi que não, eu acho que é isso que eu quero fazer, eu quero cuidar das pessoas e eu gosto. Eu gostei de estar ali do lado do paciente. Acho que a minha principal experiência na faculdade foi ser atlética, de longe, foi o ano, o terceiro ano foi o ano mais maluco da minha vida e que eu tive mais experiências, tanto dentro da faculdade quanto fora. Então, ser atlética me exigia saber lidar com as pessoas, saber resolver problemas e ser responsável pelas pessoas. Acho que o momento mais marcante assim foi estar organizando a minha intermédia de atlética, que foi em Barretos, estar sob o comando ali de organizar um evento para mais de 600, 700 pessoas e querer que tudo desse certo. Junto com meus colegas da atlética, que a gente sempre trabalhou muito junto. Então, fazer aquele evento tão grandioso quanto foi a nossa intermédia foi o momento mais marcante para mim e saber que eu tinha bons amigos para fazer tudo dar certo junto. Eu me orgulho muito de poder ter passado pela faculdade e ter me conectado com vários grupos diferentes. Então, eu tinha amigos na minha própria sala, no meio ano, que entraram comigo na faculdade. Tinha o pessoal mais novo que eu conhecia, seja porque eu era do time de vôlei e eles estavam entrando e eles eram mais novos. A gente acabava fazendo amizade com o pessoal mais novo, bem como o pessoal mais velho da faculdade, já quarto, quinto, sexto ano também. Tanto pelo esporte quanto pela atlética a gente conhecia. Então, a gente saía junto, a gente ria junto e trocava experiências. Então, eu participei de várias coisas na faculdade que me permitiram conhecer vários grupos. O esporte, em ligas, em cursos, congressos também. Então, isso que foi muito legal, poder conhecer. Eu digo que eu conheço quase todo mundo da Santa, mas porque eu pude. A gente teve essa oportunidade e fui muito bem recebido em todos os espaços que eu estava. No último ano, eu tenho estado fora da Santa, trabalhei em diversos hospitais, nada muito relacionado à Santa Casa e senti muita falta. Foi muito bom, por um lado, por conhecer serviços diferentes, médicos que foram formados de formas diferentes, que têm pensamentos diferentes do nosso, têm condutas diferentes e isso me agregou muito. Mas, ao mesmo tempo, dá uma saudade de estar dentro da Santa Casa, de estar embaixo dos corredores, dos arcos. E os pacientes da Santa Casa são muito especiais. Eu acho que a gente só encontra esse tipo de paciente aqui, que é o paciente que, às vezes, mais precisa e ele não tem para onde ir. Então, trabalhar na Santa Casa é uma experiência completamente diferente do que você pode trabalhar em qualquer outro serviço. Isso me fez querer voltar para cá também. Por outro lado, minha namorada é da Santa Casa, mais nova, então ela me ajudou muito nesse ano que eu estive fora e me trouxe de volta para a Santa com os amigos dela, para as festas, para os congressos, para os eventos. Então, isso foi mantendo a chama da Santa acesa ainda. A minha namorada, Renata, ela entrou quando eu era atlética, inclusive, era a minha caloura. E a gente foi se conhecendo quando eu estava no quarto ano já e já fazem hoje mais de três anos que a gente está junto e vamos ficar junto pela Santa Casa. Eu sempre tive a vontade de ficar, seja como preceptor, seja como chefe, seja como aluno, mas contribuí para a Santa Casa. Eu tive muito contato com ex-médicos, pessoal mais velho que eu, que já está formado há 30 anos, e eles estão na Santa Casa porque eles gostam. E eu sei porque eles gostam, porque é um serviço especial que as pessoas, que só quem está na Santa Casa entende o coleguismo que é estar aqui, qual que é o altruísmo de você poder trabalhar no hospital da Santa Casa. Então, assim, eu devo a minha formação à Santa e pretendo retribuí-la estando aqui e podendo ajudar da melhor forma possível. A gente aqui, por ser um serviço filantrópico, percebe que nas maiores dificuldades são os maiores aprendizados. Então, essa pandemia veio a causar o que causou, o estrago que causou no país, mas eu me sentia preparado para ajudar a combater, porque é o nosso dia a dia na Santa Casa. Não que seja uma pandemia todo dia, mas a gente é formado, a gente estuda e a gente trabalha para lidar com a pior situação da melhor maneira possível. E eu acho que isso só vive aqui. Você sai no sexto ano, tendo passado pelo internato, que é muito pesado, e você sai extremamente preparado para lidar com qualquer situação. Então, eu acho que foi um momento dos médicos da Santa Casa se provarem com excelentes profissionais e com o que mais eles são e com o bem formado eles são. Principalmente em São Paulo, os maiores desafios da medicina são se destacar, não ser mais um. Que é isso que a gente tem que pensar. E ser diferente. E poder promover alguma coisa a mais para o paciente. Algo que, de fato, vai fazer diferença na vida dele e que vai melhorar a qualidade de vida. E não exercer a medicina apenas como uma fonte de renda, mas como uma profissão, quase que um estilo de vida. Isso é muito difícil, principalmente em São Paulo, que é uma cidade que já está sobrecarregada e saturada de médicos, por ser uma grande cidade. Então, se destacar e poder se destacar, eu acho que é o mais difícil. Eu sempre fui muito bairrista. Fui bairrista em ter índice Santa Casa. Então, os seis anos de faculdade me ensinaram que o que eu precisar, quando eu precisar, seja eu precisando de um médico, seja eu tendo que atender um médico, a Santa está de portas abertas. Isso é o mais importante. É uma área de segurança, está dentro do quarteirão da Santa Casa. É uma área que você tem a liberdade de ser quem você quiser e de crescer do jeito que você quiser e de poder ajudar. Então, assim, a Santa Casa é a minha segunda casa, literalmente. Essa é a mensagem. É um segundo lar. A minha dica é... A gente só sabe o que gosta quando a gente faz. Não tem como prever o futuro, não tem como prever o que você vai gostar, o que você vai se apaixonar, o que você vai detestar. A gente não sabe. É só quando a gente passa e aprende. Se você quer ser médico, saiba que é uma profissão difícil. Na Santa Casa, a faculdade é difícil. Vão ter momentos muito difíceis em que você vai ficar preocupado com notas e trabalhos e estudos e outros deveres. Não é fácil. É abrir mão de algumas coisas. A gente acaba abrindo mão, às vezes, de estar com a família para poder estar aqui. Mas é o preço que se cobra por construir uma nova família. E a profissão, ela exige muito. Saber se dedicar a ser médico, separar o seu tempo para se cuidar e cuidar dos pacientes é uma linha muito tênue. Isso, às vezes, pode ser difícil para algumas pessoas. Mas é fazível. Tem tantos médicos que se formam e tantos mais vão se formar. Então, tem que ter muita paciência e se cercar das melhores pessoas com você para se ajudar a passar pela formação que é ser médico. Eu queria agradecer aos meus pais, à minha família, que sempre me apoiou. Minha mãe, meu pai e minha irmã sempre estiveram do meu lado. Às vezes, não fisicamente, porque eu estava aqui e não em casa. Eu queria agradecer muito eles por entenderem o que foi ser Santa Casa. E, às vezes, não poder estar junto sempre. Mas eles sabiam que eu estava bem, porque eu estava aqui. E queria agradecer aos meus amigos, tanto os mais novos quanto os mais velhos da faculdade, que me ensinaram muita coisa e deram a chance de eu poder ensinar também. Não, faz tanta casa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto